Testemunha e narrador da história, o jornalista é um dos pilares do mundo em que vivemos. Seus direitos e deveres convergem para uma condição essencial da vida em sociedade, o acesso à informação. A incansável busca pelos fatos e versões movem esses profissionais há anos. Estamos vivendo uma pandemia que nos assusta a cada dia. Mais do que nunca, vemos que se o vírus e o medo se espalham, há desinformação também. A desmoralização da imprensa e o desrespeito com os jornalistas vão na contramão de tudo o que mais precisamos agora. Informação. Informação clara. Informação de qualidade. Informação de fontes confiáveis. Não podemos vencer esse vírus sem que a população esteja protegida e informada sobre a realidade. Jornalismo e democracia caminham lado a lado. Em tempos de ignorância e fake news, informação e conhecimento são os únicos remédios capazes de nos tornar verdadeiramente livres. Quem faz notícia, faz história. Viva a liberdade de imprensa. 7 de abril. Dia do jornalista.